Fico aqui, vou fazer um convite pra vocês agora, pra quem quiser desafiar o rei do profite. Tem alguém aí no chat que é mais profiteiro que eu? Eu sou, eu, 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 eu duvido, eu duvido pra caralho. Estou aqui agora no CS Fail e vou jogar o famoso jackpot. Eu já vou chegar abrindo o jackpot aqui logo com 30 reais, ó, pra chamar a galera, pra chamar a galera. Aqui no CS.Fail eu tenho dois cupons pra vocês, tá? Os dois cupons tem o mesmo nome. É o cupom SAULO no código secreto e o cupom SAULO no código de referência. Se você, no caso, se você usar o código secreto SAULO e o código de referência SAULO, você vai ganhar um total de 40% de bônus em cima do seu depósito. Se você colocar, ó, ganhei o jackpot ali, ganhei o jackpot. Se você usar também Fail no seu apelido, ele aumenta em até 15% o seu bônus. E vamos lá, que agora eu vou tentar chamar os gringos pro jackpot, mano. Eu não sei. Eu não sei se os gringolas vai entrar aqui pra fazer a boa. Meti 180 pila. 180 reais e eu duvido que eu vou perder esse pote. Começou a brincadeira. Começou a brincadeira. Porra, Guruzinho é o nome dele, né? Mano, vou desafiar agora o Guruzinho pra ver quem é mais profiteiro. Vou ligar pro Guruzinho. Vou desafiar agora o Guruzinho. Alô? Guru? Oi, Saulão. Tá no PC? Tô. Então vem aqui no Discord agora que eu vou fazer um desafio pra você pra ver quem é mais profiteiro. Puta porra, beleza. Tá? Entra aí no Discord, entra aí. Guruzinho? Oi. Eu vou te mandar aí no seu Pix agora mil reais pra você depositar aqui no CS Fail pra gente ver quem é mais boladão no jackpot. Porque muitos consideram aquele seu profite da Medusa como o profite mais insano da história, que foi 90 centavos, pá, não sei o quê. E aí o povo acha que você é o rei. Só que, né? Tô aqui pra provar o contrário. Guru, tu vai querer fazer a entrada de quanto em quanto real aqui no jackpot? Não, aí você que sabe. Tá permitido ter lá? Tá permitido ter lá, pode ter lá. Vamos entrar, Guru? Ô, de quanto em quanto? Vamos entrar de 100 em 100. Tu tem quanto aí de saldo? Tô com 850 aqui, comi uma parte, né? Então tá, você tá com 850. Olha a skin que ele ganhou, eu acho. E a skin que tu ganhou, você fez o que com ela? Tá aqui ainda. Aposta no Crash até 3.5 ela. Ela, você tem que apostar de qualquer jeito mesmo. É 3.5. Entra aí nessa, que vai dar bom. É o Guru, vai bater easy. Nossa, Guru. Quanto que vale a skin? 322. Ia ser 322 vezes 3.5, mané. Caralho! Aí, deu bom. Eu fiz 100 reais. Eu joguei 100 reais até 3.5. Joguei 100 e poucos reais até 3.5. Ganhei 450. Joguei 450 até 3.5 de novo. Ganhei 1.500 reais. O Guru com o bônus. Com o bônus dele. O bônus aqui, ó. Por ter usado o Secret Code Saulo e o Referral Code Saulo. Fez 300 e pouco, virar 1.000 e pouco. Já tá lucraço, velho. Não, agora já bota essa capa o bolso, Guru. Bota alguma skin, pega outra skin aí, sei lá. E vamos brincar só com lucro, pô. Ó, tá aí, Guru. Eu entrei com 100 conto no Jackpot, hein? Vamos ver quem vai levar o primeiro. 50% eu, 50% Guru Zones. Guru, você deposita... Eu mandei 1.000 conto pra tu depositar. Tu depositou 1.000 e já pegou 1.100. Só com o bônus que o site deu. É, o rei do profite, né, papi? E, guys, eu tô com 4.600 reais de saldo. Porque eu ganhei lá o Crash seguido de 3.5. Muito safe. E ainda tem aqui mais 866 reais só pra brincar, velho. Eu vou brincar com esse dinheiro aqui, boa. Vou entrar com mais 100 pila, hein, Guru. Entrei. Deu, Guru, deu, Guru, deu, Guru. Obrigado, Remo. Guru, tá com quanto aí já? Tô com 1.900. Caralho, o Guru tá muito bolado, velho. Depositou 800, vai sacar 2.000. Fica vendo. O Guru é cagado pra porra, mané. Ô, aquela medusa nunca mais. Não, aquela medusa, ela foi do caralho, pô. Ih, mané, não deu eu nem tu, Guru. Quê? Nem fudendo. Falou o cara com 1 real. Quê? O maluco colocou 1 real. Mano, veio o ticket 1960. O cara tinha do 1956 até 1974. Sou eu, Saulo. Chupa, careca. Sou eu. Nem fudendo que é você mesmo. Aí, ó, no chat é o Fischer X. Ele, ó, chupa, careca. Sou eu. Aí, ó, alguém entrou com 127. Eita, esse pote tá bom, hein? Pra caralho. 400 conto pro Saulão agora, vai. Ah, pagou, filha da puta que meteu. Guru, agora eu vou começar a dar uma agressivadazinha, viu? Eu vou colocar 100. E se os gringos colocar mais coisa, eu vou meter mais 100 no final. Ó, ninguém colocou nada. Se alguém colocar... Aí, colocou. Codemaster meteu 132 reais. Coloquei mais 100. Caralho. Meu Deus, o âncora entrou com mais 200. Mano, tá valendo 700 conto. Saulo, 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 Saulo. Deu você, Guru. Caralho, Guru. Aí, ó. 700 conto, velho. Com 13%, mano. Ele colocou 100 reais. 13%. É, porque eu já falei. É... Eu sou o rei da porcentagem baixa. Guru, tu tá com quanto aí, Guru? 2,4%. Puta que pariu, mané. Meti 200 conto agora. Você tem coragem de meter 200 conto aí também, Guru? Ele nem fala. Ele só coloca, mané. 50% pra cada, hein? É agora. Quase um coin clip. Porra. Deu eu, deu eu, deu eu. Olha o Guru. Olha o Guru. Nem fudendo. Olha o Guru como vem. Aí, eu acho que dá bom colocar, tipo assim, vários tickets, né? Dá, né? Filha de... É... Mano. Aí, eu saí colocando de 5,5 reais. É bom. Dessa estratégia do Guru, ó. Guru Zedri, velho. Coloquei 70. Aí, agora eu coloco mais 100. Aí, agora eu coloco mais 100. Aí, agora eu coloco mais 90. Aí, agora eu coloco mais 100. Quero ver tu ganhar agora, Guru. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mano, que isso? Meu Deus do céu. Eu dei meu all-in, velho. O quê? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo, velho. Ancor, velho. Nossa. Nossa, esse cara tá muito feliz. Cara do céu. Tantura, velho. Nossa. 100 reais. Não faz nada. 100 reais. Mano, ele colocou 100 reais ali, mas ele tinha colocado outros 100 antes. Na verdade, ele colocou 300... 270 reais. Ó, aqui, ó. O menino mandou o vídeo, aqui, ó. Com 1 real virar 200? É, o menino que fez 1 real virar 200. Tava no chat, mano. Nossa. Maravilha aí, ó. Rapelando o careca. Ainda mandou um rapelando o careca, mano. PsicoCS, vamos fazer o seguinte, então. Me manda o seu pix aí no sussurro. Eu vou te mandar os 500 reais. Tu deposita 200 dólar no fail aí. E entra aqui nos jackpot com nós. Manda os 500 no pix. Tu deposita os 200 dólar. Eu vou pegar de volta mesmo esse dinheiro. Ai, filha da puta, mano. Não deu tempo. Nossa, o psico aí. Isso daí é do bônus? Me deu eu? Eu falei que eu ia pegar de volta. Eu falei que eu ia pegar de volta. Eu falei que eu ia pegar de volta. Eu mandei que ia então pra ele. Eu mandei que ia então pra ele. Ele já me devolveu, moã. Ele já me devolveu. O guruzinho, sacou? Saquei, saquei a cara. God. Pagou eu. Pagou eu de novo. Ai, mano. Os caras vão chorar. Os caras vão denunciar eu pra tudo quanto é lugar. Falando que eu tô cheatado. Nem eu já estou com 6.371 reais. Chapuletei porque alguém entrou aqui. Foi o psico. Nossa. Tá valendo muita grana esse pote, velho. Eu tenho 50% de chance. É meu. É meu. É meu. É meu. 300 e pouco, mano. Caralho, psico. Mamo eu de novo, velho. Eu sou quitado. Mano, eu tô com 6.700 reais, velho. Se eu ganhar mais 300, quanto eu paro? Tacuzão. 720 reais agora, hein? E vai dar saulão, vai dar saulão, vai dar saulão, vai dar saulão. A manzeira entrou forte. Deu, 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 deu. Caralho. Agora os inscritos tudo metendo um real pra tentar levar meus 500, olha. Olha isso. Meu Deus do céu. Mas eu colocou 5. Aí, o âncora entrou com 100. Aí. Ótimo, ficou legal. 800 conto. Chamei os caras pra easy. E bailaram. Bailaram forte. God. Tô com... Deixa eu ver com essa vitória aqui. Fui pra 3.200. 3.200. Eu tô com 6.970. Preciso de mais uma vitóriazinha, vai. Bateu 7.000 reais. Mete 1.000 reais de uma vez, saulão. Eu vou ganhar, porra. Se eu colocar 1.000 reais, vocês vão ter... Porra, vocês vão ter 0,1% de chance, caralho. Easy pro saulão de novo. Easy. Vocês querem que eu faça uma de 1.000 reais só pra mostrar pra vocês como que... Não vai ter nem graça. Não vai ter... Nem, não tem como perder apostando 1.000 reais contra 1 real, porra. Aí, ó. Fica vendo. Não tem como perder isso aqui. É impossível perder isso aqui. 95% de chance de ganhar. Não tem como perder. Aí, ó. Confesso que gelou um pouquinho... Gelou, gelou. Um pouquinho do fio ali no toba gelou, mas... Mano, agora eu tô em dúvida se eu pego a Crimson Kimono ou se eu pego a baioneta autotônica, velho. Eu acho que eu vou pegar a Crimson Kimono. Sobrou 1 real. Eu vou apostar 1 real agora. 1 real. Aí, ó. O âncora é um filha da puta. Eu devia ter entrado alto só pra fuder ele. Porra, querendo roubar 1 real dos meus inscritos, porra. Nossa, velho. Eu meti uns 50 dólares. Fácil, fácil. Sobrou 240 conto, na real. Peguei a luvinha e ainda sobrou 240 reais. Vou jogar esses 240 aqui. Olha quem chegou. Saiu na hora certa, mané. Nossa, saiu na hora certa. Saiu na hora certa. O CRZ é foda. Porra, ele me ganhou um pote de 2 mil reais com 5% o antionco. Caralho. O CRZ, ele sabe de algo. E deu eu. E deu eu. Ha, ha. Agora eu entrei num pote fubadaras, mané. Se eu perder aqui, eu vou ficar chateado. Ih, caralho. Ele meteu 400 conto. É, agora eu te fudeu uma mamadinha, mané. Não, 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 não. É eu. É eu. Nossa, ele mamou muito. É eu. É eu. É eu. Mané. Você me deu muito. Ficou quanto, Jair? Eu já tô com mais de mil. 970. 8 mil reais, velho. Eu fiz 3 e 600 virar 8 mil só aqui no jackpot, tranquilinho. Será que ele entra pesadão de novo aí? Lancei. Dovido. Lancei mais 300 e pouco. Acho que ele deve ter abalado com esse prejuízo aí. Ainda bem que é gringo, pô. Ainda bem que é gringo. Eu tô aqui pra ganhar dos gringos e distribuir pros inscritos, ó. Agora eu vou perder com 95%. Olha a merda. Ele abalou muito, ele abalou muito. Ele abalou muito. Caralho. Ganhou, 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 ganhou. Tá safe. Caralho. Eu achei que ia dar pro Tião, o capataz, velho. Mano, como eu já tirei 7 mil reais, a próxima eu vou fazer uma loucura. Já se preparem pra entrar aí, guys, porque se pagar pouca porcentagem, eu quero que pague pra vocês. Eu vou mandar tudo que eu tiver na conta. Sei lá. Se for pra pagar pouca porcentagem, eu quero que pague pra vocês. Aí, ó. Toma, ali. Mil reais. Se for pra pagar pouca porcentagem, eu quero que pague pra rapaziada aqui do chat, mano. Caralho. É 10% de perder e 90% de não perder, mas também não ganhar um puto. Meu Deus. Nossa, velho. Existe. O que é aquele cara ali? Nem BR é. Ia pagar um gringo nada a ver, pô. Nem BR é? Eu quero ver se o gringo abalou demais com aquele preju lá, ô, Nem. Não, o gringo foi embora. Ele voltou? Voltou. Aí eu meti mil pra fazer ele apostar mais alto. Vamos ver se ele vai entrar, ó. Ó, ele tá querendo. Ele tá querendo jogar uma grana pesada. Sim, 150. Ó, ele tá querendo. Ele tá querendo. Ó, ele tá querendo jogar uma grana do caralho. Jogou 250 pontos. Vamos. É. Mas a porcentagem dele ainda é muito baixa. 20%. Não, aqui já deu. Meu amigo, gringo filho da puta, mano. Mas não é. Puta. Puta. Tá. Saquei 7 mil, tá. Pô, tá lindo, pô. A gente fez 3.600 reais, mais ou menos. Virar 7 mil reais. Guys, quem quiser depositar aqui no CSFail, utiliza o código secreto, Saulo, e o código de referência Saulo também, pra ganhar aí 40% de bônus no depósito. O jackpot é uma opção muito legal pra fazer a aposta baixinha, porque, porra... Agora, ó, rodou um pote baixo até, ó. Rodou um pote baixo, tô torcendo pro Tião Capataz, velho. Pagou pro Fabo Kigold. Aí, aí. CS.Fail, link no YouTube, tá aí na descrição e pra quem tá assistindo aqui na live, tá no chat. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho